Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Reino do Gameplay que está falando com vocês, é o Elio Kurosaki e galera, hoje a gente está trazendo aqui mais um vídeo de Mortal Kombat e hoje é Mortal Kombat 1 do Super Nintendo de como está fazendo todos os Fatalities, só lembrando aí que Mortal Kombat 1 não tem código para aumentar o tempo de Fatalities então quando você for fazer, já decora aí para na hora da luta você finalizar com chave de ouro e como sempre vou deixar aqui mapeado todos os botões caso você esteja jogando em algum tipo de emulador não esquecendo galera, se gostou do vídeo já dá o like aí para ajudar e se inscreve aí no canal se não for inscrito então, dito tudo, bora para o vídeo já Johnny Cage wins Kato finish him Kato wins Sub-Zero Finishing Sub-Zero Win Sub-Zero Finish her Sub-Zero Sub-Zero Win Sub-Zero Raiden Finishing Raiden Raiden Win Liu Kang Finishing Excellent Liu Kang Win Scorpion Finishing Scorpion Win Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou galera, não esquece, dá aquele like e se inscreve no canal se não for inscrito. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui! Música Música